Por falar em Campo Grande, nós vamos direto agora para os estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN de comunicação, porque uma ação conjunta resultou na apreensão de mais de 80 quilos de cocaína em Campo Grande. Quem tem todas as informações é o nosso repórter Eduardo Suede. Muito boa tarde. Olá, boa tarde nossos amigos do Pusírio de Prata, boa tarde Israel. Pois é, hoje o que trazemos aqui é sobre a capital e sobre uma parceria com a Polícia Civil e com a Polícia Rodoviária Federal, que realizou no início da tarde desta quarta-feira a apreensão de um carregamento de pasta base de cocaína escondida em um tanque de combustível de uma carreta. O entorpecente totalizou 88 tabletes, pesando 80 quilos e 400 gramas da droga, que foi avaliada em 1 milhão e 600 mil. De acordo com o delegado de junto da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico, o Denar Hoffman da Davila, a força-tarefa das duas instituições tem como o foco o tráfico de drogas interestadual que vem sendo utilizado em Campo Grande como entreposto para a distribuição desses entorpecentes. Em coletivas de imprensa, ele disse que esta já é a terceira apreensão feita pela PRF, junto ao Denar. A penúltima foi feita com 5 toneladas de maconha, 3 caminhões e vários presos. A droga seria transportada para outra unidade da federação. A organização criminosa vinha sendo monitorada há 3 dias e hoje foi preso um caminhão e também um comparsa e uma mulher. Os presos relataram que a droga seria levada para o estado de São Paulo. Por isso que eu digo, Israel, quando as forças se juntam, nenhum bandido passa despercebido e nós do Pulseira de Prata, a gente está aqui para noticiar.